O resultado poderia ter sido diferente porque o Botafogo produziu para isso, mas também perdeu as oportunidades que teve, sem crucificar ninguém, mas aquele gol do Pimentinha e a perda do pênalti acabam comprometendo qualquer tipo de trabalho e aí fica difícil. Infelizmente, não veio de novo o resultado. Até comentei com eles que nós fizemos um jogo bom com o Corinthians e não vencemos. Hoje, agora acabando a partida, a gente está analisando isso. Não jogou mal e perdeu. Fez um bom jogo até dentro do que nós pensávamos e você colocou bem. Criou algumas chances até no 0x0. Se o Pimentinha tivesse feito, talvez mudaria a história do jogo. Tomamos um gol de novo, bobo, primeiro gol aos 45 do primeiro tempo. Buscamos um empate, a gente fala na hora certa e criamos situação. Numa bola que nós perdemos no meio com o Matos e infelizmente fugiu e aí originou o segundo gol da Ponte Preta, mas o time não se abateu. O time foi valente, lutou. Às vezes a falta de confiança um pouco faz com que na hora do pênalti, que podia ser um empate, o Nados bateu bem, mas o goleiro foi melhor. E aí, lógico, abate um pouco até os outros, mas eu achei que o time criou um pouco mais do que foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians nós tivemos uma equipe valente, defensivamente falando, mas não criamos situações. Hoje não, pelo contrário. Então, agora passou, não temos outro pensamento a não ser mobilizar o grupo, recuperar. Amanhã à tarde já tem treino, porque o jogo é sexta e nós temos que enfrentar o Bragantino dentro de casa, contar com o apoio da torcida. É a hora que nós mais precisamos, não adianta a hora que o Botafogo precisa da força máxima e é um jogo também difícil. Mas eu, aos poucos, estou vendo que nós estamos tendo alguns ganhos. Alguns jogadores estão começando a ficar até melhor tecnicamente. No sistema defensivo eu tenho elogiado, mas está tomando gol, né? Tomamos um contra o Corinthians e dois hoje. Então, a gente vai analisando e eu tenho certeza que contra o Bragantino vai ser uma equipe mais valente para nós conseguirmos o resultado e vitória. Cavalo, como que você identificou, como que você viu o vestiário agora? Porque a gente está vendo essa questão que o Botafogo está evoluindo, o discurso, o Botafogo está evoluindo, o Botafogo está melhorando, mas o campeonato está acabando, o time está agora na zona de rebaixamento. O que dá para fazer nesse momento, de onde tirar alguma coisa? A gente está vendo muitos jogadores cabisbaixos, parece que o ânimo está jogando esse time para baixo também, né? Não, isso aí é comigo, pode deixar. Não sou psicólogo, não sou treinador, mas eu já conversei com eles no vestiário. Se você abaixar a cabeça e se entregar, é pior. Então, o que nós estamos fazendo é recuperar a autoestima, analisar bem o jogo, contra o Bragantino errar o menos possível e temos que nos preparar forte, que não vai ser fácil. Nós sabemos e entendemos que hoje estamos, acho que pela primeira vez, dentro da zona de rebaixamento. É ruim, é triste, é difícil. Mas, como eu falei agora há pouco, para a ajuda desses atletas, nós temos que contar com o apoio da torcida, pensamento positivo, acreditar que nós temos condições. A evolução da equipe está mostrando e agora mobilizar, como eu falei, contra o Bragantino e vencer dentro.